Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vlog. Como que vocês estão? Nós aqui estamos bem, muito tempo sem gravar novamente, né? O Raja ainda tá gripado, gente. Nós não estamos dando nenhum remédio pra ele, né? Somente fazendo a limpeza. Então, querendo ou não, é mais difícil ele sarar a gripe assim, né? Eu não sei se eu tinha gravado o vlog aqui com vocês, a minha cabeça já anda tão ruim, mas o Dom pegou uma virose, né? Aí essa virose, graças a Deus, não passou pro Raja, mas passou pra mim, pro Power. Graças a Deus, o Raja ficou livre dessa virose, pelo menos isso. E, gente, a obra tá indo de vento em polpa, já tá colocando o rodapé, os azulejos, os porcelanatos, já tá quase tudo posto, sabe? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Segunda-feira, amanhã, eu já vou conversar com o pessoal da esquadria. Então, tá tudo se ajeitando, assim, pro fim mesmo. Hoje, pessoal, é domingo, dia 16 de outubro. E agora são quase 3 horas da tarde, são 2h40. E, como é domingo, né? A gente já acordou tarde, fez um café da manhã tarde, e agora a gente vai almoçar. E eu vou fazer um almoço, assim, bem rapidinho pra gente, bem gostoso. E eu vou compartilhar aqui o meu dia com vocês. Agora eu mostro pra vocês como que tá tudo aqui. Ontem eu fiz uma compra, o Atacadão Costa me colocou pra esse mês, o dia 20 desse mês. Então, eu não fui no começo do mês, então tava faltando bastante coisa como... Coisa surpre... não é surprefa, coisa, assim, do dia a dia, sabe? Inclusive frutas, essas coisas eu já comprei ontem, que eu também não compro no Costa, né? Compro aqui na minha cidade. E é isso, gente. Vou compartilhando o meu dia com vocês. Deixa eu falar sobre a câmera, gente. Eu comprei uma câmera nova. Só que, gente, é uma câmera, assim, tão potente, mas tão potente, que nem eu sabia dessa potência dela, que eu vou ter que comprar, no mínimo, três baterias. O cartão de memória que, pra usar nela, esse aqui que eu tô usando não dá, né? Ele não é o suficiente pra aquela câmera. Então, eu vou ter que comprar esse cartão de memória novo. Eu vou ter que gastar, gente, uns 3 mil reais só de equipamento que dê pra usar nessa câmera nova. Eu queria continuar gravando com ela, como eu gravei esse começo desse vídeo, mas não vai dar, porque tudo dela é diferente. Então, como eu tô usando um outro cartão de memória, ela suga muito a bateria. Ela não aguenta o 4K bateria, por causa do cartão de memória. Então, eu vou ter que comprar outro, e tudo vai chegar, que vem lá de Brasília, não tem aqui em Goiânia. Então, assim, comprei a câmera, agora eu mostro pra vocês, mas, por enquanto, eu não vou conseguir usar ela aqui no vlog, até essas coisas chegarem, pra eu me equipar ela e tudo mais. Gente, não dava pra esperar, né? Eu precisava muito comprar uma câmera nova. Essa aqui tá toda perrengada, olha pra você ver, ela tá assim, o retrovisor. E eu tava com medo dessa câmera me deixar na mão. Eu não vou vender essa aqui, que eu estou, por quê? Porque uma hora, gente, dá algum problema. Aquela câmera ali também, ela é muito sensível, né? Ela não pode cair. Então, assim, vai que uma hora eu fico sem ela, e aí eu fico sem gravar? Não, né? Então, eu vou ficar com essa aqui. É, vou ficando. Mas, se Deus quiser, tudo eu já me ajeito com essa câmera, e tudo vai ficar num vídeo mais lindo pra vocês. Realmente, foi um investimento muito grande, mas vocês merecem, e eu gosto de dar o meu melhor aqui, né? E, se Deus quiser, gente, logo, logo vai tudo se estabilizando. Então, vamos começar a gravar esse almocinho, fazer esse almoço, né? Porque a gente tá com fome. Eu decidi fazer um feijãozinho, vou cozinhar. Esse aqui é o meu último resto de feijão que eu tenho. Eu vou colocar mais água, porque tá fervendo ali a água. Dei uma lavada. Esse feijão da Cristal, ele é tão bom, gente. Nossa, tava empurrado aqui, ó. Esse feijão da Cristal, ele é tão bom, que ele quase não tem... Ele não tem um grão sujo, sabe? Tipo, outro tipo de grão. Coloquei umas folhinhas de louro aí. E agora eu vou colocar mais água. Aqui, gente, eu tenho coxinha, que eu comprei ontem no mercado. Tá bem bonita, já deixei descongelando essa noite. Aí eu vou temperar ela com essa mostarda, que é mostarda com mel. Ó, tá começando a pegar pressão. Vinagre, um pouquinho de shoyu e um pouquinho desse alho e sal. Temperar aqui, deixar bem gostosinho. Tchau. 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 o arroz já tá pronto e agora eu já liguei aqui o óleo para fritar as coxinhas e aqui gente eu fiquei um pouquinho de linguiça calabresa e agora eu vou refogar esse alho aqui para fritar e temperar o feijão aqui tá bem gostoso olha que feijão lindo gente cozidinho nem vou colocar colorau porque essa cor dele tá tão linda olha isso que belezura então vou agora eu dar que tem bem o alho ali ó tá vendo que o alho tá bem feijinho coloquei mais água agora vou deixar ele ferver aqui até engrossar o caldo e a nossa coxinha tá ficando fritinho igual o pão e o donzinho gosta bem fritinho deixar mais moreninho ainda olha gente olha que feijão lindo ficou pronto feijão fresquinho para nós arroz olha o franguinho como fica bem fritinho e aqui uma uma salada bem rapidez que o pau eo e o donzinho vai pro clube assistir jogo acho que é do são paulo são paulo eu não sei o que eu não servindo a gente é uma delícia com certeza agora são 6 e 46 se eu vou contar para vocês que agora consegui finalizar a minha cozinha do almoço tudo limpinho por aqui e eu até acabei passando um café para comemorar a gente sabe por quê porque na hora que eu terminei a cozinha do almoço o rach pegou no sono e o power e o donzinho o power foi levar o dom para brincar no parquinho então pensa gente eu terminar uma cozinha do almoço o rach dormir e eu passar um café para comemorar para poder curtir esses momentinhos né ai meu deus que alegria gente que alegria nossa não tô nem acreditando nem acreditando que eu vou tomar um cafézinho em paz quentinho então é isso gente agora já são já tá de noite né depois eu vou ali recolher umas roupas colocar roupa preta para bater tão feliz cafézinho aí para nós pegar um pedacinho de queijo queijinho caseiro que eu comprei na feira uma senhora é da mãe dela é uma mulher que vende pão pra mim a mãe dela faz esse queijo nossa é uma delícia eu gosto de comer por um café gosto de comer com goiabada e gosto de comer com doce de leite ainda mais esse aqui ó da aviação que eu achei ontem no mercado que eu falei pra vocês que eu fui no mercado ontem né gente do céu esse gosto de leite da aviação é surreal de delicioso com um cafézinho puro também sem açúcar nossa prontinho pessoal dando continuidade aqui hoje já é um outro dia é aquele dia eu gravei esse vlog não consegui mais a continuidade e aí logo depois eu já fui para Goiânia fazer as compras né do atacadão costa novamente eu não gravei para vocês mas eu acho que o mês de novembro eu vou conseguir gravar é espero que sim né gente meu deus ainda mais final de ano é tá muito puxado gente gravar o blog com o Raj e com o Donzinho né mesmo que o Power me ajuda como eu gravo lá para o Instagram às vezes eu não tô conseguindo conciliar os dois mas é só o costume né então eu acho que o mês que vem o Raj já vai estar de quase três meses então já vai dar certo para eu eu como começar a minha rotina de gravação de mercado de novo né já tem uma rotina não tem cólica não tem que sair correndo graças a Deus é gente vou mostrar para vocês agora as minhas compras no Costa eu não comprei tanta coisa é porque gente aqui na minha casa não tem muito espaço eu tenho eu tenho só um armário para guardar mantimento dois dois armários então assim e eles são bem pequenos então eu compro pouca coisa mesmo necessária e eu vou colocando as coisas eu vou comprando o que vai faltando eu vou comprar no mercado aqui na minha cidade né é lá na casa nova eu vou ter uma dispensa um cômodo só para dispensa a gente pensa que benção que sonho é realmente um sonho né eu só vou acreditar na hora que eu estiver vivendo realmente porque é um sonho e aí gente eu vou dando continuidade para vocês tá nesse vlog vou mostrar as minhas compras e vou compartilhando aqui um pouquinho do meu dia para vocês é inclusive o que eu vou mostrar para vocês é da minha gravação de ontem só porque ontem eu não conseguia eu vim aqui editar o vídeo eu percebi que eu não tinha feito a passagem desse dessa gravação para essa então espero que vocês tenham um bom vídeo aí de continuação de vlog tá e desculpa ficar assim gente é porque às vezes eu não consigo terminar o vlog um dia só mas logo tudo vai entrar ao normal tá bom agora eu volto aqui para mim falar com vocês vou começar a mostrar aqui então para vocês gente tudo da cristal né que eu amo para mim é o melhor melhor feijãozinho melhor arroz então aqui eu tenho arroz açúcar feijão preto feijão tradicional dois cheetos para o dom a gente não costuma comprar muitas coisas para ele né então eu deixei ele escolher aí ele escolheu dois cheetos e uma passatempo é aí aqui a gente comprou uma massa essa aqui espaguete número 5 eu adoro essa número 5 para poder fazer carbonara ele não é tão fininho então a gente pode ficar ali mexendo carbonara bastante nos ovos né na 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 no queijo que ele não vai derretendo com facilidade aqui para a gente eu comprei guardanapo porque eu gosto desse aqui para mim também para finalizar limpeza então já comprei eu gosto desse guardanapo ele é tudo desenhado então assim é bom né para gente às vezes usar uma coisa mais especial todos os dias são especiais então quando a gente pode a gente usa um guardanapo melhor fica lindo a mesa e eu tô apaixonada né gente nesse molho de tomate aqui meu deus do céu parece que depois que a gente usa isso aqui a gente nem não consegue usar mais outro molho de tomate porque é muito gostoso eu ainda não consegui achar a diferença desse toscana para esse napoletana né não consegui achar a diferença eu acho que é porque ele vem cebola vem cenoura e esse aqui deve vir salsinha coentro temperinhos e tomate né ele é muito caro gente esse vidro ele é quase 30 reais um molho de tomate mas ele é muito gostoso é esse aqui eu adoro essa massa para poder fazer macarrão alfredo sabe a massa alfredo aquela com queijo fica uma delícia aí eu comprei três molhos de tomate mais é mais simples para fazer outras outras coisinhas e caso esse aqui acabe né aí eu comprei também um azeite trufado e sabe olha que linda embalagem dele esse eu gosto de azeite trufado o meu tinha acabado ele dura anos gente aqui porque você põe só um pouquinho então azeite trufado aí deve durar um ano um ano e meio depende do tanto que você usa eu gosto muito dele para fazer risoto sabe alguns macarrão também eu acho bem gostoso comprei dois leite de coco comprei essas torradinhas aqui duas eu comprei torradinho porque dessa vez gente eu achei ariche lá no no atacadão costa pensa na hora que eu vi o ariche lá não quer focar hora que eu vi o ariche lá eu falei meu deus do céu não acredito que aqui no costa agora tem ariche já quero fazer é esse noque aqui ele é uma delícia mas dessa marca aqui gente a gente sempre tem que olhar os ingredientes olha que esse aqui ele é feito com 80% de batata tem um lá que ele tem preparo de batata ou seja nem batata o tal do nhoque tem então assim é um preparo então essa marca lapaxina ela é um pouco mais cara mas ela é muito boa essa passata aqui gente da fungine ela é muito maravilhosa ele é super encorpado tava lá no costa eu acho que menos de dois reais e ela é uma opção vegana e ela é 100% praticamente tomate eu acho que é 100% tomate ele é muito puro ele é grosso ele é muito bom depois vocês compram e vocês me falam o que que vocês acharam dessa passata é comprei esses enlatado né que eu gosto de colocar eu não gosto da linguiça paio gente da marca seara eu gosto da aurora gosto de outras mas da seara eu não gosto da paio deles então eu comprei a aurora aí da seara eu comprei essas duas linguiçinha fininha porque o donzinho gosta e também é fazer um arrozinho com essas linguiça fica uma delícia comprei dois bacon da marca boa né que eu amo essa marca e eu comprei também duas linguiça calabresa que eu amo fazer arrozinho com calabresa lembro muito da minha infância minha mãe fazia muito arroz com calabresa e agora lá no costa já tá tendo frango defumada primeiro ano que eu acho lá eu sempre tenho que ir em outros lugares para achar frango defumada dessa vez eu já encontrei no costa então já trouxe um para fazer uma receitinha para vocês esse aqui saiu 5 e 63 50 60 63 achei eu dona raiz lá o flocos de milho porque para mim esse aqui é o melhor flocos de milho para fazer é cuscuz então eu achei lá não tinha eu comprei dois doce de leite que eu quero fazer uma sobremesa dessa vez foi o power que pegou o papel higiênico e eu gosto de folha tripla e aí ele pegou folha dupla desse desse pra esse mês mas não tem problema não é tá ótimo e um saco de lixo eu gosto de 30 litros e de 50 litros não gosto de 100 porque é muito grande depois fica muito vago né tem que encher demais o power pegou esse negócio aqui uma água sanitária a esse sabonete todo mundo já me falou que ele é muito maravilhoso dessa marca aqui ó da vani da aveni todo mundo elogiou e ontem eu já banhei com esse sabonete e eu realmente amei tava por dois reais dois zero nove lá no costa essa bolachinha que o dom gosta de tirar um gostinho com essa bolachinha e lencinho umedecido então essas foram nossas compras aí a gente comprou também refrigerante suco de uva só que o power já guardou né essas foram nossas compras e agora legumes carne essas coisas a gente vai deixar para comprar aqui então é isso gente eu creio que quando a gente tiver na casa nova nossas compras vão aumentar mais porque a gente vai a gente vai receber né mais pessoas eu vou estar sempre fazendo coisa empolgada eu acho que as compras da casa nova vai ser bem vai ser bem maior do que essas assim é pouca coisa mas eu gosto de mostrar para vocês então espero que vocês tenham gostado aqui de ver essas coisas do mercado ah meu deus esqueci de falar da bolachinha gente eu comentei com vocês né porque foram vocês que me indicou essa bolacha quem é fã de bolacha de água e sal tem que experimentar essa aqui da vitarela sabor a manteigado sete camadas gente é maravilhosa essa bolachinha muito muito boa virei fã então é isso então agora vamos organizar isso aqui colocar essas coisas no lugar oi titias tudo bem com vocês eu tô bem agora tô agora eu vou ficar melhor porque agora tô tomando um remedinho para poder sarar da minha gripe né a gente fala para elas que agora vai né agora minha médica quis passar um remedinho para mim agora eu tô mais tô com quase dois meses gente agora ele tava ele tá ele ainda tá gripadinho sabe aí agora na igreja a gente levou ele de novo e agora vai agora já tá bem melhor gente nossa tá outra vida né meu amor agora eu vou poder brincar mais no tapete vou ter mais ânimo né gente eu tava com ele aqui no tapete interativo até ali na sala brinquei até com ele aqui no chão aí até ele cansar aí agora agora ele cansou agora eu coloquei aqui no carrinho e eu vou aproveitar esse momento para guardar as comprinhas que eu já mostrei para vocês aqui agorinha né vou aproveitar porque agorinha o donzinho chega da aula tem que fazer uma jantinha é daqui uns dias é hoje que tá jantando né lindo Deus te abençoe Deus te abençoe então é isso gente vou guardar aqui e já mostra para vocês e aí e aí e aí pessoal agora são sete e dezessete o donzinho chegou da escola coloquei ele na tv ele brincou um pouquinho umas coisinha aqui ó depois foi assistir tv e o rádio tá aqui dormindo então vou aproveitar esse momento para fazer uma jantinha para a gente eu vou fazer gente um arroz com linguiça aqui eu tenho linguiça calabresa e aqui eu tenho aquela linguiça que eu comprei lá no costa que eu mostrei para vocês vou pegar uma cebola bem grande a maior que eu tenho também para fazer ele bem acebolado eu comecei a fritar essa linguiça eu coloquei um pouquinho de banho de coco vou deixar ela dar uma boa fritada enquanto isso eu vou amassar o alho vou amassar um alho na hora que fica muito mais gostoso né quando a gente soca na hora eu vou cortar essa cebola também tá vendo que já tá bem pretinha o rádio acordou ó tá bem pretinha já aqui eu já tenho alho cebola tô picando a cebola bem grosseira vou picar mais essa aqui para ter bastante cebola e agora eu vou colocar tudo aqui na panela cebola cebola bastante alho aqui tem uma cabeça de alho vai ficar bem gostoso ai gente para mim comida tem que ter alho cebola né esse para mim é o principal ingrediente é o principal ingrediente tem sucheiro vocês não tem noção do cheiro não uma cabeça de alho né gente agora eu vou deixar isso aqui dar uma dourada murcha bem rapidinho agora eu cortei aqui ó vou pegar com as duas mãos tomate e pimentão tomate quanto mais madurinho mais gostoso fica né agora eu vou acrescentar a tempero vou colocar aqui um pouquinho de orégano um pouquinho de chimichurri esse aqui é o chimichurri eu vou colocar só um pouquinho de sal porque depois eu vou deixar para ajustar mais no final né por conta das linguiças um pouquinho de açafrão então vai cozinhar agora um minutinho e tá pronto tá meu amor já tô tô indo olha que delícia gente olha isso que delícia que delícia eu tô com essa polpa de tomate aqui aberta então eu não vou colocar extrato vou colocar tá tô terminando filho vou colocar essa polpa já vou colocar o arroz já tá tá O que é isso? Poderia ter sido água fervente, só porque eu esqueci. E como essa panela aqui não é confiante, é melhor a gente prevenir, né? Porque essa panela aqui, meu Deus do céu! Olha, gente, ficou pronto. Ficou um arroz com calabresa, é tipo carreteiro, né? É que a gente gosta mais assim, e o Dom, ele come melhor quando ele é mais assim. E eu amo arroz papado, né, gente? Então, eu gosto desses arrozinhos, mas é carreteiro mesmo. Por isso que ficou assim. Se você quiser mais sequinho, é só você colocar menos água. E aqui, eu tenho uma saladinha de repolho, tomate e pepino. Com essa comidinha aqui, vai ficar um espetáculo. Então, eu vou servir. Agora são quase meia-noite e meia. E agora, gente, que eu consegui terminar a cozinha, porque eu fui banhar os meninos, colocar pra dormir. Aí, depois eu voltei aqui pra arrumar a cozinha. Olha como a minha bancada está brilhando. E aqui, já coloquei a água quente na garrafa de café, né? Pra amanhã amanhecer aquecida. Todo limpinho por aqui, ó, gente. Sem nada na pia. Vou acordar amanhã cedo. E fazer um cafezinho bem gostoso, com a pia limpinha. Só as louças que vão dormir aqui hoje, né? Então, é isso. Oi, gente. Dando continuidade aqui. Eu quero mostrar pra vocês três comprinhas que eu fiz pra casa nova. Gente, essa negócio aqui, eu sempre tive vontade de comprar. E aí, eu sempre ficava olhando uma promoção dessa centrífuga. Gente, ela é maravilhosa. Eu vou abrir pra vocês. Tudo que é dessa marca aqui é muito bom. E aí, ela entrou na promoção. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Nossa, gente. Eu deixei pra abrir com vocês. Olha que linda. Eu deixei pra abrir com vocês. Ela vem esse lacre aqui, ó. Aqui, ó, gente. Agora eu descobri como é que é. Tava aqui, né? Aí, a gente tira. Esse aqui jogou fora. Isso aqui é um lacre. Aí, a hora que a gente tira o lacre, isso aqui sobe. De uma vez, ó. E aí, pra centrifugar, a gente faz assim, ó. Entendeu? Olha. Tá até agora rodando. Esse aqui ainda não... Ah, esse aqui é pra parar, ó. Tá certo. Gente do céu. Muito boa. Aperta aqui. Parou. Aí, trava. Pronto. Gente, ela é muito linda. Então, foi essa comprinha aqui. Essa. Aí, eu comprei esse aqui, gente, que também é da mesma marca. O que que é esse aqui? Esse aqui é uma vassourinha pra mesa, pra bancadas, pra ilha, né? Como lá, eu vou ter muita bancada, vou ter uma ilha grande. Aí, por exemplo, a gente derrubou arroz, derrubou cereal, derrubou casca de pão. A gente vem varrendo aqui e coloca nessa negocinha e vai direto pro lixo. Isso aqui, gente, é muito pequenininho, ó. Menor que a minha mão. Tá vendo? Então, ele é próprio pra isso mesmo. Ele é uma pazinha de bancada de ilha. E aí, a outra coisa que eu comprei dessa marca foi esse rodinho. Ele é todo de inox, ele é bem pesado. E ele ainda vem com esse negócio aqui, ó. Pra gente apertar, né, na pia e a gente pode pendurar ele. Então, foram essas três comprinhas pra casa nova. Eu não vou usar, só vou usar quando tiver na casa nova, né? Inclusive, eu vou lá hoje mostrar pra vocês como que tá lá. E é assim, gente. Agora eu vou guardar, vou embalar ela direitinho. Bom, agora eu acho que eu vou terminar esse vlog. Que eu tô doida pra encerrar esse vlog. Pra poder vocês colocar no canal pra vocês verem. Amanhã, gente, não vai dar tempo mais hoje porque já tá anoitecendo. Amanhã, eu vou filmar a obra pra vocês. Vocês vão ficar encantada de como que tá a obra. Já temos soleira. Já temos aquele negócio perto da parede, gente. Como é que é o nome? Ai, meu Deus. Agora eu esqueci o nome, gente. Aquele que vem na parede, assim. Esqueci. Aí temos a soleira. A casa tá toda na massa já. O que mais que eu posso dar pra vocês? O piso, eu acho que já colocou em tudo. Só falta na cozinha, na área de serviço. Não, tem tanta coisa. Rodapé que eu queria falar. Gente, tem tanta coisa, assim. Já na obra. Cada dia que passa, eu tô sentindo, assim. Que tá perto. Tá mais perto. Tá mais perto. Não vejo a hora. Já até comecei a embalar algumas coisas, né. Porque eu tenho que aproveitar esses momentos. Embalando já algumas coisas. Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não me abandonem. Mesmo que às vezes eu demoro postar vídeo. Mas agora eu vou tentar me encaixar melhor, gente. Eu sempre prometo isso. Mas às vezes não dá, né. Mas eu vou tentar. É porque vai acontecendo tanta coisa, né. Meu Deus. É difícil a gente dar conta, tipo, do Instagram. Do YouTube. Da nossa vida pessoal. Da profissional, né. Juntando todos os problemas. Às vezes é um pouco difícil. E eu, gente. Eu sou eu. Entendeu? Eu não consigo. Às vezes tá passando por alguma coisa. Algum problema muito sério. Ou alguma tristeza. Alguma coisinha. E vir aqui ligar a câmera e fingir que tá tudo bem. Entendeu? Às vezes eu não consigo conciliar. Eu me sinto, assim, com aquele ar de falsidade. Nossa senhora. Minha vida tá uma turbulhão. E eu vou ali ligar a câmera. Como se estivesse tudo bem. Então, por isso que, às vezes, gente. Na maioria das vezes eu sumo. E aí também juntou a obra, né. Que ela consome muito de mim. Meu Jesus. É muita responsabilidade. É muita escolha. Ainda mais agora nessa reta final. Então, gente. Vão me compreendendo aí. Tá bom? Não desistam de mim. Assistem meus vídeos. Eu amo muito vocês. Eu prometo que, se Deus quiser, eu peço muito pra Deus me dar entusiasmo. Pra Deus não me tirar o ânimo de gravar, sabe. De colocar aqui vídeo pra vocês. E, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então, é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.